Eu conversei com um morador aqui, que fica quase em frente ao batalhão da Polícia Militar. Ele disse que por volta das duas horas da manhã, a garagem da sua residência foi invadida por pelo menos cinco criminosos. Todos eles usavam roupas pretas, botas pretas e capacete também na cor preta. Claro que o objetivo era dificultar qualquer visão de câmera de sistema de monitoramento. Vários tiros foram disparados, de acordo com esse morador, aqui na frente do batalhão da Polícia Militar. Os tiros, os disparos, duraram por cerca de pelo menos 20 minutos. Vamos à entrevista que eu tive com esse morador, que eu conversei com ele, essa conversa que eu tive com ele, hoje pela manhã. Eles chegaram por volta das duas horas da manhã, em alta velocidade, com um caminhão e um carro parecia ser uma spin. Colocaram de fronte ao CR feminino, jacearam o fogo e já saíram atirando. Um dos apoiadores desse bando ficou de fronte ao recuo que eu tenho na garagem. E foi dado várias rajadas de metralhadora e, inclusive, um deles com um fuzil, uma arma muito grande, atirava aleatoriamente em sentido ao batalhão da polícia. Foi muito assustador, foi muito tenso, foi medonho. A gente nunca passou por isso, 40 anos de moradia aqui na Vila Ferroviária. E foi tenso, foi aterrorizou. Aterrorizou todo mundo, está todo mundo chocado com essa ação. Você está em casa, tem crianças na sua residência, tem idosos? Tem idosos, tem a minha mãe, ficou muito assustada. Nunca tinha presenciado isso, foram estopis muito altos, estouros muito altos, várias vezes, muito forte. Uns 20 minutos. De 10 a 20 minutos, tiros, sem parar. De grosso calibre. Sem parar e muito tiro, muito tiro. Dá sentido ao batalhão da polícia. Quantos homens, mais ou menos, aproximadamente, estavam ali próximo à sua garagem? Da frente da minha garagem foram dois, saíram do caminhão dois e tinha mais um apoio que foi dirigindo o carro. Deu para ver perfeitamente e saí em alta velocidade. E o que eles falavam? Eles pediam para vocês ficarem tranquilos? Em algum momento eles chegaram a pressionar, usar alguma violência contra vocês ou não? Não, nenhuma violência. Eles só gritavam, não sai para fora, não sai para fora. E logo em seguida começou os tiros. Sem parar. Muito obrigado pelas informações. Luiz, Madalena, Fernando, você que nos acompanha, são essas as informações, o terror realmente provocado por essa quadrilha que agiu na cidade de Araraquara e também nas regiões mais afastadas, como foi o caso da rodovia SP-255, lá no pedágio de Guatapará. Nesse momento, Luiz, eu estou visualizando aqui na porta do batalhão da Polícia Militar uma viatura do GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais, portanto, o GAT já está em Araraquara para fazer toda a inspeção aos locais onde esse grupo, essa quadrilha, esses criminosos passaram, principalmente nas agências bancárias, para saber se há algum artefato e que precisa desse trabalho pericial por parte do Grupo de Ações Táticas Especiais. Muito bem, Chico, obrigado pelas informações. Esse depoimento é muito contundente, né? Para a gente, primeiro, dimensionar como é que é a ação. Você vê que eles não têm nenhuma preocupação com a população, no sentido de ter a população como alvo, fazer refém, né? A Medronta, olha, não nos atrapalhe que nosso alvo aqui, na verdade, não era nem o alvo, né? Era intimidação para segurar a polícia ali no batalhão, enquanto o grupo, simultaneamente, agia no centro de Araraquara. E aí eu só chego a uma conclusão, né, Fernando de Matar? Foi-se o tempo, foi-se o tempo em que morar próximo a uma delegacia, eu sei porque eu cresci em frente a uma delegacia, né, então sei muito bem como é que é isso. Foi-se o tempo em que isso é sinônimo de segurança e tranquilidade, né? Você vê que toda a ação foi ali de fronte a seccional, a base regional da Polícia Civil de Araraquara, um prédio velho, carcomido pelo tempo, inclusive. E o pessoal que mora em frente ao batalhão da polícia, que deveria se sentir no ponto mais tranquilo e seguro da cidade, começa a ter medo de morar ali, porque sabe que quando a ação acontece, como essa, a coisa não é para brincadeira. É armamento de guerra na garagem da sua casa. Os caras entram no seu espaço com armamento de guerra. Ficar tranquilo como? Uma situação como essa, Fernando de Matar. Agora, eu pergunto, né, viu, Chico, quantos policiais deveriam existir ali no batalhão? Esse pessoal fica de prontidão, é um grupo de prontidão, como é que atua? Como é que a coisa funciona? Não sei se você, o Ari, que conhece mais o funcionamento do sistema policial, né, porque, veja você, eles param todo aquele aparato em frente ao batalhão, a teia-fogo no caminhão, nos carros, e ficam parados ali em frente, metendo bala, disparando rajada e metralhadora contra o batalhão, né? Isso. Quer dizer, é para intimidar. Inclusive a Guarita, Amada, onde fica um policial na Guarita. É ficar um policial na Guarita. Agora eu pergunto a você, internamente, quantos policiais existem ali de plantão para serem acionados em casos como esse, né? Então veja bem você que situação, situação realmente delicada, como eles trabalham organizados, né? Porque o próprio policial que está lá dentro, então ele não sabe como que agir diante daquilo que está ali fora. Quer dizer, os caras estão protegidos e, certamente, metendo bala contra o batalhão. Então a coisa é realmente muito bem organizada e eles sabem como atuar, né? Pois não, Chico? A informação, inclusive, que eu recebi desse morador aqui próximo ao batalhão, Madalena, é que todos os criminosos, aproximadamente 10, 5 estavam na residência, ou seja, entraram até a garagem da sua casa e 5 estavam do outro lado. Aproximadamente de 10 a 12 criminosos, fortemente armados com fuzis e todos vestidos de roupas pretas, botas pretas, capacetes, ou seja, todos camuflados para dificultar qualquer visibilidade, de qualquer gravação de sistema de monitoramento. Agora, sobre o contingente, o efetivo da Polícia Militar, a gente sabe que durante a madrugada o efetivo é mais reduzido, principalmente no setor administrativo, porque a prioridade é o trabalho externo, é o trabalho preventivo. E até acionar todas as viaturas que estão nas ruas para chegar e fazer o trabalho de combate, de confronto, numa ação como essa, demora um pouco. Mas a quantidade era muito superior pelas informações que a gente tem, não temos informações oficiais ainda, estamos aguardando a Polícia Militar se posicionar em uma entrevista coletiva, mas é que havia, em questões numéricas, um efetivo muito maior por parte dos criminosos e, claro, fortemente armados. Inclusive, aqui na frente do batalhão foram encontradas cápsulas de fuzil .50. Viu, Chico? Eu estava perguntando para o Ari, o Ari está lá dentro, talvez, batendo papo, né? Ou conversando, tirando informações com os comandantes, né? Agora, me diga uma coisa. Aquele grupo de policiais que saiu com várias viaturas em perseguição aos bandidos, né? Que abandonaram, parece que não conseguiram levar absolutamente nada. A intenção de estourar os bancos e levar parece que não deu certo, né? Agora, a polícia saiu em perseguição aos bandidos que fugiram em vários carros, né? Esses policiais já voltaram? Tem alguma informação a esse respeito ou não, hein? Madalena, oficialmente não. Eu repito que a gente está aguardando esse posicionamento oficial por parte da Polícia Militar, mas muitos policiais estão pelas ruas, tanto os policiais que estavam de folga ontem à noite, que foram acionados, foram convocados exatamente para dar esse apoio aos policiais que estavam escalados, que estavam de trabalho. Agora, a informação que a gente recebe também, a informação extraoficial, que nesse momento já chega em Araraquara, pelo menos uma viatura eu já visualizei aqui na frente do batalhão, o grupo de ações táticas especiais e o grupo de choque também, helicóptero Águia sobrevoando a nossa região. A informação é que há poucos minutos o Águia estava sobrevoando a cidade de Rincão, porque os criminosos saíram de Araraquara usando as rodovias, mas há informação também da possibilidade de ainda ter criminosos aqui pela cidade de Araraquara. Por isso, além do GAT, o grupamento de choque estaria vindo para Araraquara e já estaria pela Washington Luiz aqui na nossa região. É por isso que é aquela história que a gente estava contando aqui, né? Se você não tiver que sair de casa, sabe, já temos a pandemia aí, se mantém em casa, agora só sai de casa quem é obrigado realmente a trabalhar, né? Porque hoje pela manhã eu já recebi aqui informações de pessoas que moram em frente ao batalhão, dizendo, Madalena, coisa impressionante, né? Já tem aqui uma fila de carros de pessoal curioso para viver de perto o que aconteceu, né? Fique em casa, a gente não sabe o que está acontecendo, quantos bandidos conseguiram realmente fugir, quantos estão aí muitas vezes mocosados em algum jardim, em algum lugar aí dentro até mesmo de residências, né? Então, a gente considera que a polícia ainda está fazendo aí todo um restreamento que vai até o final dessa manhã e que nós estamos acompanhando todo esse trabalho, né? Então, vai colhendo informações aí, Chico e Ari, obrigado. Chico saiu aí, viu, da sua quarentena e acabou entrando na guerra, né? Então, é isso aí. É como aconteceu com aqueles próprios policiais que estão na reserva e acabam indo para a batalha, né? Então, é isso aí, a informação é isso aí. Jornalista não tem realmente, né, também a sua folga completa, né? De repente, acontece alguma coisa como essa, está todo mundo no campo de batalha.